Deixe-me roubar seu coração Mas vou viver a minha vida até que Deus decida me levar Amo a Jennifer e não vou me separar dela Obrigado Olha, eu lamento muito que tenha tido que escutar tudo isso Ah, eu também, senhor Acredite que eu também lamento muitíssimo Ana, você está bem? Peraí, mensageirozinho, é brincadeira, não vamos comer aqui Pela cara que você fez, eu já vi que você nunca provou um delicioso prato nutritivo com chouriço Prato nutritivo? Nunca, né? Peraí, my life, como assim? Pelo menos são higiênicos Totalmente light e esterilizado, senhorita Light? Só na sua mente Meu irmão, me vê dois pratos desse, dois de chouriço e dois de ovo cozido Ah, de ovo cozido? Não, 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 que mojo Eu vou vomitar, eu não gosto de ovo cozido Ah, não, não, minha linda, você vai adorar Você prova e vê como é que é, tá? Ah, não, não, não dá, olha só Você já está se sentindo melhor? Já Perdão, é que essa briga com seu pai me abalou muito, como eu não conheci o meu Ai, deixa pra lá, seu Fernando Ah, o que é que eu vou fazer com meu pai? Não sei, senhor, talvez seja bom deixá-lo viver a vida, não? Peraí, não me diga que você apoia essa ideia ridícula do meu pai Você apoia essa loucura? Você vai ficar do lado dele? Por que isso? É que, neste caso, pra mim fica bem difícil saber de que lado ficar, seu Fernando Me preocupa que essa garota só queira enganar o meu pai Mas isso não vai ser assim E como é que você sabe? Por que diz isso? Eu quero saber Por acaso conhece essa mulher? Não, de onde eu a conheceria? Imagina como eu posso conhecer, não? Claro, me desculpe, perdão, tem razão Você jamais frequentaria esses antros de perdição Não, 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 eu não vou me atrever, Leon É sério, eu tô me dando até ânsia de vômito Só uma mordidinha, eu te garanto que você vai gostar Prova por mim E aí, linda, qual é o veredito? Tá uma delícia, delícia Passaram no teste da princesa Ah, que bom, né? Saúde Que bom que ela gostou, isso mesmo Leon, você tem certeza que tem que ir? Tenho, ainda tenho que trabalhar, minha linda Mas antes que eu vá Eu fiz isso pra você, espero que goste Vai, abre Deixa eu ver Uau, Leon, isso é incrível Eu não sabia que você era pintor Eu estudo desenho gráfico, mas o que eu mais gosto é de ilustração Você podia se dedicar a isso, não teria que trabalhar de... Mensageirozinho? Eu preciso ganhar dinheiro, Fanny E além do mais, eu guardo um pouquinho e ajudo a minha mãe Ela me criou sozinha, e eu não queria que ela trabalhasse Algum dia eu vou ser um grande ilustrador e desenhista Eu acho incrível você querer trabalhar com o que gosta Ué, mas essa é a ideia, né? Você não quer se dedicar ao que você mais gosta? Poxa, isso é claro, mas a verdade é que eu ainda não sei bem o que eu quero E não gosta de administração? Não, na verdade eu acho muito cansativo, mas é o que meu pai queria que eu estudasse Acho melhor você aí, tá ficando tarde Tá, te ligo depois Fanny, eu preciso te dizer uma coisa, porque senão não vou dormir Você é a garota mais bonita que eu vi na minha vida Eu gosto de você Gosto de verdade Eu seria incapaz de entregar a sua cabeça Então o que você está querendo andando com o seu Nicola, Jennifer? Porque eu gosto dele, caramba Sabe como me trata? Ele é um cavalheiro E olha, eu ia te dizer, mas não ia dizer agora Porque eu já sabia que você ia se aborrecer Ai, Jennifer Me desculpe também por ficar assim, amiga Mas é que... Já são tantos problemas e agora mais esse, amiga E agora? O que foi? Olha, o seu gelo, o seu Fernando Já está sabendo que o pai dele está afim de você Então, seu chefe já sabe que você ia... Não, 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 peraí Ele não sabe que você é minha amiga Imagina só como ele ficaria O que ele sabe é que você trabalha na Chicago Porque o fato é que o próprio seu Nicola já disse Ah, nossa Ah, nossa Exatamente E isso porque agora o pai e o filho não se falam, minha querida Poxa, eu não queria isso, mas o que quer que eu faça? Olha bem nos meus olhos, Jennifer, ele me responde Olha, sério Você gosta do seu Nicola? Olha, a verdade é que eu me sinto super bem com ele Mas eu também sei que a gente acabou de se conhecer Mas fala você Não quer que eu volte a ver ele? Não me faça essa carinha, por favor, Jennifer Você tem o direito De fazer o que tiver vontade E não simplesmente porque está fazendo esses olhinhos Segue o seu coração Você precisa conhecer uma boa pessoa Um bom homem Mais velho, talvez Mas uma boa pessoa E aí sim, o seu Nico Seu Nico vale a pena Estou achando que eu é que estou mal, amiga Eu estou pensando muito Porque eu acho que eu deveria dizer a verdade para o seu Fernando Não acha? Nunca pensei que comer essas coisas fosse ser tão divertido Ah, é porque estava com o Leon Pois é Não sabe o que ele me disse Que eu sou bonita e que ele está amarradíssimo Ai, Ana, eu adorei Nossa, se não me dissesse eu nem percebia Escuta, Fanny Fala Você é a única que sabe bem mesmo De todo esse meu rolo Que eu danço na Chicago, né? Sim, e daí? O que acha que aconteceria Se eu contasse para o seu pai que eu danço lá? Ah, não sei Olha, é claro que ele está contente com o seu trabalho Mas conhecendo ele Ele armaria um escândalo, né? É, com certeza Eu não quero nem imaginar a cara do meu pai Quando ele souber que você mentiu E que a babá dos filhos dele Não, 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 diga isso Não diga isso, não me interprete mal Eu sou bailarina Bailarina Olha só Eu acho que você tem que seguir o que disser o seu coração E eu vou estar aqui para te apoiar Tá? Seu Fernando Não, não, seu Fernando Assim não Porque parece falso Peraí Seu Fernando Olha Eu não estava podendo dizer antes Mas eu acho que chegou o momento do senhor saber Que eu não, 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 não Não posso dizer isso Ele vai me demitir Ele vai me demitir Ai Mas eu não posso continuar nessa mentira Não importa Eu vou em frente Eu decreto Que tudo vai correr bem Eu decreto Que ele não vai me demitir Bom, eu acho que exagerei com o meu pai, Isabela Brigaram feio, é? Olha, em poucas palavras Eu disse que tinha certeza De que a senhorita que andava com ele Fazia isso só por dinheiro Bom, é que há uma enorme possibilidade Talvez Claro Talvez a moça Seja uma boa mulher Ai, claro que não, Fernando Essas mulheres são da pior espécie Então Se for o caso Se essa mulher Quiser usar o meu pai Eu não sei o que fazer Não sei mesmo Dê o que ela quiser Dinheiro E que ela se afaste do seu pai pra sempre Fernando Procura essa tipinha E ofereça uma ótima quantia Em troca dela Deixar o seu pai em paz Tarantula Deixar o seu pai 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 Obrigado.